Tudo pode acontecer, não pare de sonhar Você vai se surpreender, desejos vão se realizar Aquele momento é agora, o lugar certo é aqui É a cidade onde você mora, ama, trabalha, sorri O Berlândia se renova, convida você pra viver Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer A Prefeitura de Berlândia deseja um Natal de muita saúde, união e paz a todas as famílias